E Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E no esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Música 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 Mensageiro Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é. Música 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 A trombeta já soou e soando está, e soando está. Música 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 até aqui pelo que o Senhor demonstrou através dos estudos das palestras internas de leções internas que estamos no mesmo espírito que nós somos no mesmo espírito agradeço a Deus por termos mestres na mensagem que faz parte integral do quinto plur de Efésios a palestra de hoje de manhã foi um maná se Deus confirmar meu desejo a escola dominical vai ser com a fita dele o DVD de hoje de manhã de hoje de manhã se Deus confirmar se Deus confirmar domingo próximo no encerramento no dimanche próximo nós vamos apreciar melhor os pastores seus esposos filhos irmãos em geral e depois temos aquele banho de conhecimento de la chuva de conhecimento sobre o Filho do Home sobre o Filho do Home amém amém obrigado obrigado muito obrigado 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 eu vos saúdo no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu estou indo com lágrimas nos olhos eu vos amei eu paro dificilmo estou indo com dificuldades eu sei que vocês me amaram também e o meu coração está respondendo a isto eu vos amo eu sou um brasileiro eu sou um brasileiro mas eu reviendrei mas eu tornarei a vir aqui porque eu comi bem eu agradeço as irmãs na cozinha eu comi bem que Deus vos abençoe eu tornarei a vir não, 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 não não estava péssima não muito boa muito boa a comida era muito muito boa e eu agradeço e eu agradeço aos irmãs que tanto e todas as irmãs trabalham lá que amor que amor eu sou um brasileiro eu sou um brasileiro eu sou um brasileiro eram muito e eu sou um brasileiro e a minha barriga impurou os botões e todos estão saindo agora eu vou perder todos os botões e eu sou um brasileiro e ela disse serão pastor traz o termo que nós vamos fazer a irmã se está ali pode se levantar veve-toi a minha filha pode se levantar se está ali ela está ali ela está ali ela está trabalhando nós l'appelamos Boaz ah nós irmãs Boaz sim hein il y a deux il y a deux lá-bas levez-vous e faça de la mão como ça faça o sinal de mão só para ver a irmã que oh muito obrigado muito obrigado merci beaucoup bom merci je ne sais pas vous remercier obrigado não sei como vos agradecer mas je voudrais que ma predicação eu gostaria que a minha pregação soit mes remerciements seja os meus agradecimentos que ma predicação puisse vous aider que a minha pregação possa vos ajudar alors je ne serai pas venu en vain porque senão eu teria vindo aqui en vain que Dieu vous bénisse que Deus vous abençoe pastor pastor je pars avec beaucoup de peine eu vou com muita dor no coração je dis ça aussi ah voilà il est là 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 je disais ceci estava sempre ali muito pertinent de mim como il non peut travailler comme ça il est là un homme peut travailler comme ça je voudrais que nous acclame pour lui le frère Joachim o irmão Joachim Rodrigues il est là il est là oh non viens oh meu irmão alors il refuse je vais te abraçar aussi je vais te abraçar aussi pour tout le monde diante de de toute 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 je veux un peu vous faire rire je voulais vous faire rire un peu je veux rire quelquefois certes vezes nous rire j'étais en je j'étais en un frère et un irm j'ai une église en eu tenho une igreja na China et ce frère là on lui a dit d'être à côté de moi et c'est qui me conduisait partout et un jour je devais rentrer et un dia devrais voltar pour mon pays je devrais me séparer de lui il s'appelle Philippe elle se chama Philippe et moi je l'appelais Philippe et on était tellement bien avec lui alors quand je suis allé dans l'avion je suis parti et rentre chez lui il est dans sa voiture il est sur le chemin de la maison Philippe arrête son véhicule et il commence à pleurer et elle commence à chorer et puis il il conduit encore avant d'atteindre sa maison je pleure encore ici il va chorer de novo ici par avec le car et commençou a chorer alors il appellera pour me dire Philippe est tenté pleurer ici et il appell pour me dire que Philippe est en choros pour cause de ti il m'a t'aime tellement il m'aime tant je l'aime beaucoup il m'aime beaucoup lui aussi je devrais l'aimer l'amour l'amour répond à l'amour applaudir au s'il plaît veillez vous levez nous allons lire dans la Bible dans Génèse au chapitre 1er depuis le verset 26 jusqu'au verset 27 du verset 26 au verset 27 l'iso vamos ler Génèse chapitre 1er Génèse 1er verset 26 verset 26 puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre propre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre 27 27 27. Deus criou o homem à sua imagem. Ele o criou à l'image de Deus. Ele criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Prions, Senhor. Oremos ao Senhor. Deus, nosso Pai Celestial. Nós oramos, sabendo que é você que pode falar. Nós oramos, sabendo que só tu podes falar. Mas os homens me veem. Eu quero que tu fales. Que tu fales ao teu povo. Ecarte-me, Senhor. Tire-me do caminho, Senhor. E fale. Mil mots de ma part. Mil palavras que vêm de mim. Não farão nada a esta gente. Mais um mot seulement de ta part. Mas uma só palavra que vira de ti. É a vida eterna. C'est tu, Jesus. És tu, Jesus. Que nos dê esta ocasião hoje. Ou é nosso, Senhor. Ou é meu filho que me interpreta. Ou é meu irmão que me interpreta. Ou é cada pessoa que me interpreta. Ou é cada pessoa que me interpreta. Parla, teu povo. Fala ao teu povo. Enseña-nos o céu escondido. Guere, teu povo. Cura o teu povo. Dá-nos a coragem. De atender o but. De chegar ao objetivo. Pelo qual Deus nos criou. Te lhe demandamos no nome de Jesus Cristo. Nós o pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Podem se sentar. Eu gostaria de pregar Sobre a mensagem As imagens de Cristo. Eu não tenho uma mensagem. Esta mensagem foi pregada Pelo profeta William Marion Branham. Eu não faço que repetir Eu só estou repetindo O que o profeta pregou. Se pregou Le 25 mai 1959 Foi pregado No dia 25 de maio De 1959 As imagens de Cristo Amados irmãos Um homem que não sabe Onde ele vai Lá onde ele está E onde é que ele chegou Como é que ele vai continuar A prosseguir o caminho O homem deve saber exatamente Onde é que ele está Ele deve saber o que ele está fazendo Então é um homem Se ele não sabe Ele não é nada O irmão Branham fala de um homem Que não sabia o que ele fazia O irmão Branham O que você quer ser Nada Você não tem nenhuma ambição Rinha Ele diz Nada Ele diz Um homem não pode ser assim Um homem deve ter ambições Ele deve saber o que ele quer Mesmo uma criança Pode dizer Eu desejo ser um médico Então é uma criança Que tem um objetivo Ele quer ser médico E há um homem que pode dizer E há um outro que pode dizer Eu Eu quero ser um construtor E ele vai fazer isto Eu desejo ser um médico Eu quero ser um arquiteto E deixar o filho fazer isto Então deixe a criança Fazer isto Não o impede É o seu objetivo Eu vou vos fazer rir um bocado Um motorista Roulei a 120 km por hora Ele estava dirigindo A 120 km por hora Ele disse Eu vos anuncio Uma notícia Eu roule a 120 km por hora Eu estou dirigindo A 120 km por hora Bientôt Nós serão arrivados Aí Apesar de que ainda não chegamos Ele diz Oh lá lá Toda a gente diz Oh lá lá C'est bom É bom Bientôt Nós serão arrivados Brevamente Nós chegamos Ele diz A segunda novidade Notícia que eu tenho Eu não sei Não sei onde é que chegamos Então para Então todo mundo Por que que deves Continuar a dirigir Nós devemos Atender E se é como Goiânia Nós devemos Chegar Chegar Em outra direção A 120 km por hora Para então O homem deve saber Por que que ele está Aqui na terra Por que que Deus te criou Meu irmão Por que que Deus te criou Minha irmã Tu deve-lhe saber Tu deve-lhe saber Tu dois demander A Dieu Tu deve-lhe perguntar A Deus Por que que eu estou Aqui na terra Amém Amém Sinon Onde você deve Onde você deve Onde você deve Onde você deve Se tornar Você deve O saber Ah Ah Sinon Você não avançará Você tenta aqui Não anda bem Você tenta Não vou aqui Não dá certo Ah não Isso não dará certo Vou ler Que vocês desejam Que avancemos um bocado Vou vos dizer Por que que você foi criado Porque é o trabalho Do predicador Porque é o trabalho Do pregador Deus vos criou Porque Você pode Manifestar Deus Para que vocês Possam Manifestar Deus A minha pregação Terminou Não Ainda não terminei Deus vos criou Para que vocês Cheguem A imagem De Deus Sim Para que vocês Possam Refletir Deus Porque Deus Diz Façamos o homem A nossa imagem A nossa própria Semelhança Vos Sois Da raça De Deus Vocês devem Manifestar Vocês devem Manifestar Deus Está escrito Na Bíblia Paulo disse Nós somos Da raça De Deus Atos Capítulo 17 Adão Era um Pequeno Deus Vos Sois Deuses Vos Sois Pequenos Deuses É o trabalho Dos Pregadores De nos Amener Lá Amener Lá Amener Lá Lá Estatura Perfeita De Cristo Quando Deus Vem Sur Quando Deus Veio Aqui Na Terra Nós Vimos Como Ele Falou Nós Vimos Como Ele Agiu Nós Vimos O que Ele Fez A Bíblia Diz Ele Era a Imagem Do Deus Invisível Vocês Cristãos Vos Sois As Imagens De Jesus Cristo Amém Amém E São Os Pregadores Do Evangelho Que Devem Nos Levar Até Lá Oh Jesus Ajuda-me Senhor Ao Dizer Eu Devo Ser Claro Para Que Isto Penetra É O Trabalho Do Pregador Ele Mesmo Deve Primeiro Chegar Lá A Bíblia Diz Em Efésios No Capítulo 4 Desde O Verso 11 E Ele Mesmo Deu A Uns Para Apóstolos E Outros Para Profetas E Outros Para Evangelistas E Outros Para Pastores E Doutores Para Que Perfeccion Queremos Perfeccion Perfeccion Dos Santos Para A Obra Do Ministério Am Am Está Claro Vos Ministros O vosso trabalho é levar a igreja à perfeição Querendo o aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério E para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos A unidade da fé E ao conhecimento do Filho de Deus Ao varão perfeito À medida da estatura completa de Cristo Nós servos de Deus Devemos levar a gente à perfeição À estatura de Jesus Cristo E quando alguém olha para nós Quando alguém olha para um cristão Ele vê Cristo através dele É assim que se chamam os primeiros cristãos Cristãos, Cristo Cristão significa Como Cristo Vocês creem nisso? Como Cristo Antes do Pérez, Paulo, Jacques Vendo Paulo, Pedro, Tiago Eles eram discípulos de Jesus Eles tomavam discípulos para Jesus Mas quando eles olham para aqueles discípulos Mas quando se olhou para aqueles discípulos Em Actos capítulo 11, verso 26 É a primeira vez Em Antioquia Que os cristãos foram chamados Os discípulos de Jesus Foram chamados cristãos Cristãos Como Cristo Como Cristo Como Cristo Deve-se ver o reflexo Deve-se ver o reflexo de Cristo em vós Alguém pode dizer amém a isto? Eu vou chegar Não vou com pressa Me foi dado muito tempo hoje Não quero correr Irmãos Faze atenção às doutrinas Que impedem os ministros de pregar De pôr somente a fita Do irmão Branham A fita do irmão Branham É boa coisa Nós queremos isto É a voz do nosso profeta Amém Eu tenho posto isto no meu rádio Todos os dias De manhã ao meio-dia à tarde No Congo em Kinshasa E na minha igreja Todas as quartas-feiras Nós escutamos a fita De uma pregação Ou de uma mensagem Do irmão Branham É bom Mas aquilo não anula O ministério De Jesus 4 Você não pode Pôr isto todos os dias Você circula Você circula Faz vendas Compras Trabalho E você vem E você apõe a bande E você aperta No aparelho Para escutar a fita Vendredi Quarta Quinta Sexta-feira Domingo de manhã Domingo à tarde Então você desistiu Por que a igreja Deve dar Dízimo a ti Por que Por que Siga-me bem Escute o que diz o irmão Branham Ele é claro Será que a esposa De Cristo Terá Reticências Será que a noiva De Cristo Terá Um ministério Antes do rapto É certo Não Apaga Esses ministérios Por favor Deixem-me pregar Deixem-nos pregar Ele diz É certo É o que se passa Neste momento Quer dizer Que o ministério Que você tem É a continuidade Do ministério Do irmão Branham O nosso ministério Do Efésios 4 Do tempo Do tempo Do interdecer É a mensagem Do irmão Branham Amém Amém Ele diz Certamente É a mensagem Da hora L'épouse de Cristo A noiva De Cristo Certamente É a mensagem Da hora Estão a ver A noiva De Cristo Certamente Ele é composto De apóstolos De profetas De doctores De doutores De evangelistas E de pastores Não é verdade Amém L'assemblée 233 No parófro 233 Questão 22 E a questão É Número 22 É o irmão Branham Falando aqui Irmão Branham Queremos mais Te ouvir Misto Pastor Baruti Traz a questão Para mim Os evangelistas Deve-se Deve-se Continuar A ver Sur Le champ Do travail Será que eles Podem Continuar A Trabalhar No campo Missionário Ou Ou Nesta hora Evidentemente Olha o que eles Querem dizer Certamente É justo Não mudar Nada Se Jesus Deve-se Venir Demain Se Jesus Tem que vir Amanhã A amanhecer Hoje Prega Como se C'était Pour Diz Anos Mas vivez Como se Ele Tivesse Que Vire Na hora Mesmo Se você Está Construindo Uma Continue A Construir Se Jesus Vem Amanhã Que Ele Te Encontre Fiel No Teu Posto De 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 Se Você Está Construindo Edificando Uma Igreja Continuai Edificai Eu Gostaria Bem De Colocar Meu Dinheiro Numa Coisa Desta E Que Não Se Encontre Meu Dinheiro Na Minha Bolsa Então Continue Simplemente 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 Como Vocês O Fazem Toda A Gente Compreende Agora A Congregação Diz Amém Continue Simplemente Como Vocês O Fazem Não Parai Não Faze Nada Continuai Simplemente Como Vocês O Fazem Continuai A Servir O Senhor Não Podem Parar Vamos Distribuindo As Fitas Vamos Distribuindo A Literatura Mas Os Pregadores O Seu Lugar É Aqui No Púlpito Amém Amém O Irmão Branham Ele Mesmo Reconhece Que Há Pregadores Aqui É Questões De Respostas Sobre Selos No Parágrafo 82 A Questão É Número 2 Parágrafo 82 E O Parágrafo É 82 É O Irmão Branham E Ele Diz Toda Mensagem Sobre Selos É Assim Diz O Senhor Vocês Creem Nisto Obrigado Jesus Continue A Pregar Para Levar A Perfeição E A Terceira Citação O Irmão Branham Diz Isto Aqui Na Exposição Das Sete Eras Da Igreja Pag Em Francês 149 Em Francês É A Página 149 Ele Diz Assim No Último Parágrafo Nós Encontramos O Mesmo Modelo Em É É É Porque A Luz Vem A Um Mensageiro Enviado Por Deus Numa Certa Região Em Seguida Em Seguida A Partir De Se Mensageiro A Luz Se Espalha Através Do Ministério De Outras Pessoas Que Foram Fielmente Ensinados Amém Amém Mais Il É Evident Que Tous Ceux Qui Sort N'apprennent Pas Que Todos Aqueles Que Saem N'apprennent Pas Toujours Combien Il É Nécessaire Não Compreend Quão É Nécessário De Ne Dire Que Ce Que Le Messager A Diz De Dizer Somente O Que Mensageiro Diz Nous Estamos Aqui Para Servir Nous Somos Como Servos De William Branham Il Se Foi Nós Tomamos A Mensage Nós Comemos O Livre E Nós Dizemos Exatamente O Que A Mensage Diz Am 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 Quero dizer Que Vosso Trabalho Neste Tempo Do Fin C'est Amener L'Eglise A Perfeição L'Eglise Dois A Perfeição A Igreja Deve Chegar Na Perfeição Por 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 Que Mesmo A Nature Está Esperando Para Que A Nature Mude Nós De La Odisseia Temos Que Chegar Na Perfeição A Nature Espera Pela Manifestation Dos Filhos De Deus E Romanos A Nature Está Olhando Para Vos As Árvores Por Que Vocês Não Mudam Por Que Vocês Não Avançam Por Que Vocês Permanecem No Pecado Por Que Vocês Permanecem Nas Dúvidas A Natureza Espera E Em Hebreus 11 40 A Bíblia Diz Que Eles Não Podiam Chegar A Perfeição Os Grandes Homens Que For For Citados Não Podiam Chegar A Perfeição Sem Nós Abram Citaram Quem Hebreus 11 Todos Aqueles Grandes Homens Você É Que Deve Chegar Na Perfeição Porque Vocês Chegaram No Fim Vocês Vão Chegar A Natureza De Deus O Trabalho Que Deus Começou Ele Vai O Terminar Em Vos Na Era De La Odisseia É Por Isso Que Eu Quero Elevar A Vossa Fé Para Que Vocês Possam Crer Para Que Vocês Possam Chegar Onde Deus Que Chegue Tudo Depende Da Fé Que Você Tem No Que O Profeta Diz Ele Diz Mesmo Para Cura Diz Que Eu Estou Curado Ele O Diz Aqui Aceite A Tua Cura E Quando Você Aceite A Cura Você Diz Que Está Curado Porque Deus O Diz E Deus Não Pode Mentir Ele É Deus Ele Quer Que Você Creia E Você Vai Chegar A Perfeição Eu Vou Ler Isto Deus Tendo Em Vista Algo De Melhor Para Nós Sim Nós Tivemos Profetas Grandes Homens De Deus Mas Quando Chegamos No Tempo Do Fim Deus Tem Um Projeto Melhor Deus Pensando Em Algo De Melhor Para Nós Para Que Eles Não Chegassem Sem Nós Que Eles Não Chegassem A Perfeição Sem Nós Não 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 Eu Creio Que Vocês Compreendem A Era De La Odisseia E Você Que Retardam O Arrebatamento Creiam Nisto Cheguei A Perfeição E Acabou O Rápido Pode Ter Lugar Vocês Devem Manifestar Deus Oh Jesus O Que Que Eu Posso Dizer Mais Eu Vou Avançar Oh Jesus Obrigado Eu Vou Avançar Há Uma Progressão Há Um Processo Há Uma Marcha Justificação A Justificação A Donner Lleu A Santificação E Depois Vem A Santificação A Santificação A Produzir O Pentecostes E Hoje Nós Produzimos A Manifestação De Deus Deus Não Nos Chama Pentecostais Vocês Creem Que Irmão Branham Era A Boca De Deus Eu Vou Ler Para Vós Aqui Como Ele Vos Chama Vocês O Querem Obrigado Eu Vou Ler Isto Para Vós O Reino De Deus Vem A Transformação Se Pursui A Transformação Prossegue O Seu Caminho De Mais En Mais Do Negativo Para O Positivo O Positivo É Jesus Há Uma Transformação Que Está Em Marcha Oh Jesus Como Foi O Caso As Pessoas Não Devem Se Escandalizar Por Isto Da Justificação Para Santificação Para O Batismo Do Espírito Santo E Em Seguida Aqui Estão A Ver Nós Nos Aproximamos Mais E Mais De Deus É O Parágrafo 330 Do Sétimo Celo O Sétimo Celo É Assim Diz O Senhor O Que A Transformação Está Prosseguindo A Sua Marcha Do Negativo Ao Positivo A Justificação A Justificação Para Santificação Batismo Espírito Santo E Aqui Aqui Ele Diz Vocês Podem Ver Nós Nos Aproximamos Mais Ainda De 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 Deus Amém 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 Eu vou ler mais Oh Jesus Tu Tu Es Maravilhoso Na Mensagem Está Aqui Um Homem Que Pode Acender A Luz No Parágrafo 75 Lutero Andou Numa Luz Vocês Estão Observando A Marcha Wesley Andou Numa Outra Luz Estão Observando A Marcha Wesley Andou Numa Outra Luz E La Pentecoste E O Pentecoste Andou Numa Outra Luz Mas Hoje Hoje Nós Andamos Mais Acima Mais Acima De Tudo Aquilo Amém Amém Mas Se Há Uma Outra Geração Ela Nos Ultrapassará Mas Desde A Morte De Irmão Branham Já Lá 49 Anos É Uma Outra Geração Irmão Branham Diz Mas Se Haver Uma Outra Geração Ela Nos Ultrapassará Porque Deus Não Para Deus Continua A Marchar Deus Continua A Marchar Ele Falou Da Terceira Puxada Mas Onde É Que Vocês Colocam Isto Ele Diz Que Vocês Verão Coisas Que Deus Fará Na Noiva Maiores Do Que Vocês Vêm Em Onde O Que Vocês Fazem Diz As Pessoas Olham Para Nuvem A Gente Olha Para Atrás Ao Em Vez De Olhar A Frente As Pessoas Recuam Ao In Vez De A Vez A Nós Marchamos Na Luz Nós Andamos Na Luz Nós Andamos Na Bela Luz Na Luz Do Entardecer Marcha 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 Nesta Luz Marcha 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 Nesta Luz Marcha 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 Nesta Luz Na Luz De Hoje Aquele Que Não Avança Ele Está Recuando Aquele Que Não Avança Está Recuando Deve Avançar Amém Amém Oh Jesus Hoje Nós Andamos Mais Em Cima Do Que O Resto E Se Haver Mais Uma Outra Geração Ela Nos Ultrapassará Irmão Branham Nós Queremos Ser Humildes Nós Não Queremos Te Ultrapassar Mas Nós Somos Uma Outra Geração E Eu Vou Ler Na Mensagem Há Aqui Um Homem Que Pode Acender A Luz Vocês Estão Comigo No Paral 184 Lutero Deve Se Mergulhar Em Wesley E Wesley Deve Se Mergulhar Em Pentecostes E O Pentecostes Deve Se Mergulhar Em Cristo E Aquilo Está Seguindo Um Processo Eu Sou Luterano Fico Atrás Hoje Dos Pentecostais Passou Hoje É O Tempo Dos Branham Estas Que Eles Nos Chamem Como Eles Querem Pouco Me Importa É O Tempo Dos Que Crem Na Mensagem Do William Branham É Nosso Tempo Eles Devem Desaparecer Eu vos Enviarei Malaquias 4 Para Que Eu Não Venha E Vire A Terra Com Maldição Destruir Tudo Se Alguém Não Crê Nesta Mensagem Ele Não Irá No Arrebatamento É A Verdade Hoje É A Luz Do Entardecer E É Para Nós Dentro De Nós Lutero Deve Se Mergulhar Em Wesley E Wesley Se Mergulhar Em Pentecostes E Pentecostes Deve Se Mergulhar Em Cristo E O Pentecostes Deve Se Mergulhar Aonde Em Cristo Nós O Irmão Brana Me Chama Cristo Eu Vou Vos Falar Um Bocado O Irmão Me Levou Num Lugar Para Que Eu Ore Por Um Louco Um Homem Louco Que Era Um Mágico Que Era Capaz De Matar Um Animal Simplesmente Que Ultrapasse Uma Linha Que Ele Traçou E Ele Se Tornou Louco E O Irmão Chama Por Mim Tu Vai Prier Por Lui Irmão Baruti Ora Por Ele Eu Disse Mas Ele Não É Cristão Ele Vai Me Trazer Problemas Eu Também Estava Com Medio E Ele Diz Ele É Um Mágico Forte E Eu Tive Medio Mas Para Agradar Ao Irmão Eu Fui Para Orar E O Louco Mágico Estava Lá E Quando Ele Viu O Seu Irmão Vindo Ele Ficou Lá Eu Devo Primeiro Vos Identificar Eu Disse Ai 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 E Ele Começou Lá Para Para M Identificar E Pui Ele Cri E Em Seguida Ele Grito Jesus 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 Alléluia E A For A A A A A A A Quando o diabo olha para si Ele não te vê Ele vê quem? Jesus Ele vê quem? Jesus Jesus O esposo E a noiva Se tornaram um Ele caiu aos meus pés Jesus Jesus O que eu fiz? Eu disse cala-te Em nome de Jesus Sai deste homem Eu tive a força Amém O irmão Branham diz Mas põe isso tudo junto Ele diz isto aqui A era do Wesley É da santificação Nós o cremos A era do Pentecoste É da restituição dos dons do Espírito Santo Nós cremos nisto Certamente Mas põe isso tudo junto Põe isso tudo junto Quando sortira-te O que que sairá dali? Jesus Jesus Amém Está escrito sim Está aqui um homem Está aqui um homem que pode acender a luz No parágrafo 184 Hoje Nós não somos pentecostais O profeta nos chama Nós somos de Jesus 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 Põe todos eles juntos Põe todos eles juntos O que que sairá dali? Jesus Ele diz sim senhor Sim senhor Sim senhor Jesus Jesus O mesmo ontem Hoje E eternamente É Jesus que sairá de tudo isto Quer dizer Todo o trabalho que Deus faz É para nos dar a imagem de Jesus Cristo Amém E quando você chega no lugar As obras que Jesus fez Vocês também as farão Amém Porquê? Porque você chegou no fim Deus vos criou Para que vocês sejam a sua imagem E a imagem de Deus É Jesus Cristo O que é uma imagem? É um reflexo É um reflexo Em todo lugar onde você está Se você é Se você é do diabo Você reflete o diabo Se você é de Deus Você reflete Deus Amém 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 Aleluia Aleluia Oh Jesus Oh Jesus Eu estou feliz O que é este reflexo? Venir On voit a pessoa Vê se é a pessoa Ou pense que é a pessoa Pensa-se que é a pessoa Mas não é a pessoa Mas é um espelho Refletindo a pessoa Mas é um espelho Eleva o seu filho Jesus A tua vida Reflete Jesus Amém Oh eu me sinto bem Oh eu me sinto bem É a revelação De um ser De uma foto Imprimida De alguém E um filho Reflete a imagem Reflete a imagem Da sua mãe A imagem Do seu pai Esta menina É semelhante A seu pai Oh este filho Ele é Como seu pai Isso é verdade Sim é verdade Você é um filho de Deus Você é uma filha de Deus Você deve ser a imagem de Jesus Isto Tirei isto deste dicionário Mesmo o dicionário diz Que um filho de Deus Deve refletir Deus Devemos nos refletir a Deus De uma má maneira Às vezes nós o fazemos De uma má maneira Com ódio O ódio Com discussões na igreja Problemas assim na igreja O irmão Branham diz Você está tomando Deus De uma má maneira Para refletir Deus De uma má maneira Você deve ter o amor de Deus No seu coração Deus é amor Ele disse Eu vos deixo um mandamento Um mandamento novo Ame-vos uns aos outros Para que os outros Voam realmente A minha imagem em vós É João capítulo 13 Eu vou ler isto Oh Jesus Eu estou feliz João capítulo 13 No versículo 34 Eu vos dou um mandamento novo Ame-vos Que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei Como eu vos amei A vós Que também vós Uns aos outros Vos ameis Nisto Todos conhecerão Todos conhecerão Que sois meus discípulos Se vos ameis uns aos outros As vezes nós não amamos o pastor Falamos mal do pastor Não é bom Você está a refletir Jesus De uma má maneira Você deve orar Pelo teu pastor Amém Amém Fazei atenção Fazei atenção Fazei tudo Para manifestar somente o amor É o parágrafo 56 Na mensagem As imagens de Cristo Ele dizia Fazei Você não deve fazer isto aqui Nós estamos a refletir o cristianismo De uma má maneira Deus não quer que nós o refletamos De uma má maneira Não Pelas divisões Nós nos separamos E aparentemente dizemos Que temos o Espírito Santo Não A vida cristã Não é assim que ela deve ser Para refletir ele Se Cristo Ainda é Cristo Se o seu Espírito É ainda o Espírito Santo E que ele está E que você está nele E ele está em vós Ele te fará tomar A atitude que ele tomou Nós devemos refletir Jesus De uma boa maneira Nós lutamos Parágrafo 62 Estou no parágrafo 62 Nós nos desprezamos Uns aos outros Porque não nos entendemos Sobre alguns pontos de doutrina Nós nos metemos A A A A A Os irmãos Mesmo no mundo E com isto Nós dizemos cristãos Não Não Eu conheço Os que pretendem Ter o Espírito Santo Ser culpados De atos deste gênero Quando nós temos Este tipo de Espírito Nós devemos Nos avouer Que Não somos Não somos Não somos Nós devemos Confessar E dizer Que ainda não somos Cristãos Nós não podemos Ser cristãos E não amar Toda a gente Um cristão Ama toda a gente Tomai comigo Primeiro aos Coríntios Capítulo 13 Um cristão Deve amar Toda a gente Amar o teu próximo Mesmo amar O seu inimigo Amém Mas este homem Me cria muitos problemas Ou esta mulher Não me ama Mas Jesus Quando Le matavam Ele disse Pai Perdoa Perdoa Eles não sabem O que fazem E o que foi Apedrejado Estevão Apedrejado Pertinho da morte E ele não disse Oh Deus Amar Ele disse Oh Senhor Não nos imputa Este pecado Perdoa 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 E Paulo E Paulo E Paulo Estava no meio Daquela gente Ele não sabia Quando eu falasse Ainda que eu falasse Eu conhecesse o don E conhecesse o don de profecia E conhecesse todos os mistérios E toda a ciência Ainda que eu tivesse Ainda que eu tivesse Toda a fé De maneira tal Para transportar Se os montes E não tivesse caridade Nada seria Ainda que eu distribuísse Toda a minha fortuna Para o sustento Dos pobres E ainda que eu entregasse O meu corpo Para ser queimado E não tivesse caridade Amor Nada disso Me aproveitaria A caridade É sofredora É benigna A caridade Não é invejosa A caridade Não é invejosa A caridade Não trata Com leviandade Não se insuberbece Não se porta Com indecência Não busca Os seus interesses Não se irrita Não suspeita Mal Não folga Com injustiça Mas folga Com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta A caridade Nunca falha Aclame Aplaudir Ao Senhor Jesus Meus irmãos O irmão Brown Diz Por que Na mensagem Por que O Espírito Santo Foi dado No parágrafo 84 O motivo De enviar O Espírito Santo É que Deus Continue Através de um grupo De gente A Continuamente Manifestar Deus Ao mundo Por que É que você Recebe O Espírito Santo É para que Através de você Deus Continue A manifestar Deus ao mundo É exatamente Isto Não por um credo Não por uma denominação Mas Pelo poder O poder Da sua ressurreição Fazendo que A sua palavra Se torne real Tomando a sua promessa E se colocando Do lado Da minoria Crendo Deus E de ver As nuvens Escuras Se retirarem E o poder De Deus Entrar E tomar O lugar Irmão Branham Diz Amém É isto Que ele quer É por isso Que o Espírito Santo Foi enviado Este é o motivo Pelo qual Ele foi enviado Agora nós sabemos O que ele é E é isto Porque ele foi enviado É para que Vocês se tornem Pequenos deuses E que possam Mostrar Deus Manifestar Deus Continuamente Ao mundo Alguém pode dizer Amém As imagens de Cristo Quando alguém Cree em Jesus Ele crê De todo o seu coração Ele se torna A imagem de Cristo É a verdade Eu vos digo a verdade Se você crê Em Deus Totalmente Você se torna Uma imagem de Cristo Ele diz Eu creio Que ser Uma imagem de Cristo Faz de ti Um cristão É na mensagem Às imagens de Cristo No parofo 45 Não é o que nós Mostramos fora Mas é o que se passa No interior Por isso Ele é a nossa imagem Nós somos a sua semelhança Nós somos membros Do seu corpo Nós devemos Ser semelhantes Nos vies devem refletir L'image de Cristo Nossas vidas Deviam refletir As imagens de Cristo Não nos unir A uma igreja Ou em portar O crucifixo Ou levando conosco Uma cruz Ou nos emoções Ou nas nossas emoções Mas deveria ser Na presença Viva De Deus Que se reflete Dans nos vies Que se reflete Em nossas vidas É visible Como o pastor O disse Uma mangueira Deve ter mangas Devemos ver as mangas Se há uma mangueira E nós vemos lá Abacates Então não é uma mangueira É um abacateiro Se é uma mangueira Ele deve trazer mangas As mangas Aquilo não fala As mangas estão ali Amém E atravessarão As espreuves E atravessando provas Porquê? Porque toda a saleté Pode se quitar Para que toda a sujeira Possa sair de ti L'or O ouro Deve ser batido É isto que os americanos Faziam E o homem que trabalha Com o ouro Utilizava também Este meio Ele batia o ouro E virava Batia de novo Tornava virar Batia de novo Até que ele não tenha mais Sujidade E a única maneira de saber Que só ficou ouro É quando o martelador Pouve ver Sa própria reflexão Sur o ouro As provas virão É Jesus que está a martelar o ouro O ouro deve mudar Ele amém das épreuves Ele trará provas É bom É bom para ti De amar a pessoa que não te ama E de vencer as provas Os textos Pelo amor E de permanecer Na palavra de Deus Vocês estão Na mão do oleiro E o oleiro Te faz passar Por toda a parte Sobre todos os textos Isto vem de Deus O que é que ele quer? O oleiro quer fazer de ti Aquilo que está no seu coração E ele chegará lá Pelo Espírito Santo de Deus Quando o Espírito Santo de Deus Começa a nos martelar Com seu Evangelho Ao ponto que tudo que é do mundo Sai das nossas vidas E que nós possamos refletir A imagem do Senhor Deus É lá onde eu penso Nós nos tornamos cristãos Porque a palavra cristã Significa Ressembler a Cristo Ser semelhante a Cristo Le Refletir Ou refletir Aleluia Amen Ressembler a Cristo Ser semelhante a Cristo É ser como Jesus Perdoar como Jesus Perdoar como Jesus Amar como Jesus Viver como Jesus E quando você passa por algum lugar As pessoas te respeitam Porque eles veem Jesus em ti É esta mensagem que eu tinha para vós hoje Eu estou satisfeito Das mensagens passadas Montez Suba mais em cima Não fique aí embaixo onde você está A Bíblia diz Vocês foram criados à imagem de Deus A sua própria semelhança Você chegará lá Ainda que você não chegou ainda lá Aquele que começou a obra em ti É ele que a terminará Jesus nunca falhará Vem simplesmente Diga ao Senhor Eu sou fraco Eu sou fraco Mas tu és forte Faz de mim o que tu queres Senhor E ele o fará Vocês o creem? Muito obrigado Obrigado Jesus Obrigado Jesus Eu queria acrescentar uma coisa Para vos ajudar Você receberá duas coisas A primeira coisa refletida É o seu nome Quando você crê em Jesus Você lhe ama Quando você fala Seu nome sai facilmente Da tua boca Não é? Você canta o seu nome No teu coração É o seu nome É o seu nome Que é refletido em primeiro lugar A coisa que vem em seguida Que é refletida É o seu poder Muitas vezes Muitas vezes Você deve ter o seu nome Você deve ter este poder Eu vou vos fazer rir um bocado Me trouxeram Me trouxeram alguém Um pastor pentecostal No Congo No Congo No Congo Em Kinshasa Os demônios Os demônios disseram Não continua Senão vamos tomar conta de ti Nós vamos deixar este homem aqui E nós vamos entrar em ti Porque os pentecostais pastores E eles fazem o gesto Dizem Demônios saiam Os demônios saíram daquele homem E entraram no pastor O pastor começou a rir A rebolar no chão A dançar E ele tirou a sua calça Ele tirou o seu paletão Durante muitos dias O pastor se tornou Completamente louco Você deve ter o nome E o poder Então ali Você deve estar na mensagem Amarou-se o homem E trouxeram em minha casa Ele entrou em minha casa Ele disse Nós entramos na casa Nós entramos na casa Do pastor Baruti E o cão dele A sombra da morte Entrou no seu cão Quer dizer no meu cão Eu disse Ele disse A morte entrou nesta casa A minha esposa A minha esposa Estava atrás da casa Na cozinha Ela gritou sem efeitos Em nome de Jesus Cristo Eu disse Bom Você também está me seguindo Eu disse Aquele demônio Sai deste homem Em nome de Jesus Naquela hora mesmo Tudo terminou Esperai Os demônios continuaram Eu disse Eu disse Não orarei duas vezes Eu sou um pequeno Deus Eu disse Sai deste homem Eu creio no que eu disse Eu disse A minha esposa Este homem virá No domingo Na igreja E ele dará o testemunho Da sua cura E saíram com o homem Ele estava fazendo gestos A minha esposa Foi Numa emissão Na rádio E eles se encontraram A minha esposa riu E a minha esposa Veio me contar Eu disse Não Reduzem a minha fé Domingo Este domingo Dentro de dois dias Este homem virá na igreja De boa saúde E no domingo L'homme était à l'église O homem veio à igreja De boa saúde Aclamei o Senhor Jesus Aplaudi o Senhor Jesus Ele deu o testemunho Ele disse Eu não tinha Jesus E enquanto eu pensava Ser um poderoso pregador Pentecostal A partir de hoje Eu vos digo Eu creio na mensagem Do irmão Branham Eu já não sou pregador Eu vou me sentar no banco E ele está na minha igreja Hoje Sentado no banco Aclamei o Senhor Jesus Aplaudi o Senhor Jesus Oh Jesus Oh Jesus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus E a segunda coisa O seu poder Não duvida disto Eleve a tua fé Eleve a tua fé Tudo o que eu sou Tudo o que eu sou Vos sois os herdeiros Todo o meu poder Vos appartient É para vós Tudo o meu poder É para vós É para vós Então eu estou no meio de vós Enquanto estou no meio de vós Eu não trouxe para vós O temor e a falha Mas o amor A coragem E a capacidade Todo o poder me foi dado E vocês é que devem utilizar Pronunciem a palavra E eu a cumprirei E minha aliança E ela é infalível E na mensagem A visão de Patmos Na página 61 É o irmão Branham Que diz isto Eu tomo isto Eu pratico isto Eu não ouro duas vezes Eu creio Eu ouro Eu pronuncio a palavra Eu paro ali E eu espero Exatamente como quando Deus criou o mundo A coisa não veio no mesmo dia Ele pronuncio a palavra E ele esperou E Jesus disse Tudo o que pedireis orando Crem que já o receberam E o vereis se cumprir Amém 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 Vos sois filhos de Deus Os filhos de Deus altíssimo É isto a palavra de Deus O objetivo que levou Deus a vos criar É de manifestar Deus Vos sois deuses Jesus lhe disse claramente Jesus o disse claramente Em João 10 Em João capítulo 10 34 No verso 34 Jesus lhe respondi Jesus respondeu Não está escrito na vossa lei Eu disse Vos sois deuses No princípio Deus só falou O que Deus disse Produziu o mundo Tudo o que nós vemos Vem da palavra de Deus Vem da palavra de Deus Oh Jesus Oh Jesus Oh Jesus Mas Deus deve fazer as obras de Deus Verso 37 Se eu não faço as obras do meu Pai Não credes em mim Mas eu as faço Mesmo se não creiam em mim Creiam nas obras Para que saibam Que saibam que o Pai está em mim E que eu estou no Pai Conheça-se a árvore pelos seus frutos Vamos tomar o Salmo 82 No verso 6 Eu disse Já foi dito Se Deus diz alguma coisa Acabou Deus criou o homem a sua imagem Acabou Você está a imagem de Deus E ela acrescenta isto No Salmo 82 Verso 6 Eu disse Vos sois Deuses Vos sois E vós E vós outros Sois todos filhos do Altíssimo Mas Morreis Todavia Como homens Morrereis E caireis Como qualquer Dos príncipes Levanta-te Oh Deus Julga a terra Deus te ajudará A vos Retrouve Encore De pôs Deus te ajudará A se pôr em pé Não te desencorajes Vocês são pequenos deuses É o que eu queria Vos dizer hoje Que Deus vos abençoe Levanta-vos por favor Aquele que tem um problema de saúde Ou está doente Que ele toque A parte onde ele sente dor Ou onde está a doença Deus vai curar Hoje Alguns dentre vós Eu sei de que estou a falar Toca simplesmente onde se sente mal Eu orarei por ti Jesus é Deus O verdadeiro Deus Oh Jesus é Deus Sim O verdadeiro Deus Ele é Jovajire Ele é Jovail Shaddai Oh Jesus é Deus Sim O verdadeiro Deus Ele é o nosso Redentor Ele é o nosso Salvador Oh Jesus é Deus Oh Jesus é Deus O verdadeiro Deus Ele é Alfa e Ômega Ele é o princípio e o fim Oh Jesus é Deus Sim O verdadeiro Deus Ele é o grande Redentor Toucher a parte malade Ele é o nosso Salvador Toca onde você se sente mal Senhor Jesus Senhor Jesus Eles tocaram as partes enfermas E tu me deixe um pequeno Dom Senhor Este é o último dia Que aquele que quer ser curado Seja curado Tu demônio De doença Pelo que importa qual é o teu nome Em nome de Jesus Sai de seus corpos E vai nos lugares áridos Tu não tens mais o direito de permanecer em seu corpo Eu te ordeno assim como servo de Deus Demônio de enfermidade Demônio de paralisia Demônio de doença de mulheres Fibrônio Em nome de Jesus Cristo Sai de seus corpos Mau espírito de hipertensão Em nome de Jesus Cristo Sai de seus corpos Vai nos lugares áridos Demônio de doença nas costas Em nome de Jesus Sai de seus corpos E vai nos lugares áridos Demônio de surdez Em nome de Jesus Sai de seus corpos E vai nos lugares áridos Demônio de cegueira Em nome de Jesus Cristo Sai de seus corpos E vai nos lugares áridos E vai nos lugares áridos Demônio de doenças cardíacos Demônio de doenças cardíacos Hipertensão Maladie de rein Doença dos rins Maladie de sucre Doença de açúcar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai de seus corpos Sai de seus corpos E vai nos lugares áridos E vai nos lugares áridos Senhor tu me disseste Hoje Vais curar os doentes Eu sei Eu sei E eu creio E eu creio Que os doentes estão aqui Onde estás tu pai Onde estás tu pai Nós somos teus filhos Cura os doentes Cura os doentes Cura os doentes Cura os doentes Que ninguém saia daqui com a doença Em nome de Jesus 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 Para a glória de Deus Diga Jesus me curou 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 E acabou Não olhe mais para esta doença Creia em Jesus Creia em Jesus Creia em Jesus Ainda que não vejas nada hoje O demônio já se foi Continue a crer Continue a crer Continue a crer Continue a crer O demônio já se foi O demônio já se foi Senhor Jesus merci Senhor Jesus obrigado Tu m'as montré Tu me mostraste Que os doentes serão curados hoje Eu te agradeço Amém Agora Veja o que o Senhor fez para ti Tanto que a parte Que te fazia mal Se o Senhor tira a coisa Levez a mão e glorifique-te Levantes a mão e dá glória a Deus Faça o movimento que você nunca podia fazer Levantes a mão que você nunca podia levantar Se você não era capaz de andar Levanta-te e anda Levanta-te e anda Salta 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 Esteja de boa saúde Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você está curado Senhor eu oro por esses tecidos Senhor Eu oro para que esses lenços se enchem Do poder da ressurreição Quando serão colocados sobre os doentes Que os doentes sejam curados em nome de Jesus Tu que és o Deus de Paulo Tu és o mesmo hoje Tu és o mesmo hoje Nós te agradecemos pelo que dizeste Em nome de Jesus Amém Amém Eleve a voz agora ao teu Deus E ora Eu o amo Agradeço a Deus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Jesus Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Que toda glória volte a ti Tu é que o fizeste Recebe a glória A honra O poder No precioso nome de Jesus Nós assim oramos Amém Obrigado Quem é que sentiu que Deus lhe curou? Levanta a mão Que Deus vos abençoe Amém 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 Agora ninguém vai fazer igual ao chinês, né? Agora ninguém vai fazer igual ao chinês, né? Ele é formidável. Ele é formidável. Ele é formidável. Ele é formidável. Nós estamos em plenário. Nós estamos em plenário. Nós somos, os pastores estão felizes, estão satisfeitos. O pastor. O pastor. A plenário. O pastor que estava na reunião. Estão satisfeitos. Muito felizes. Muito felizes. Muito felizes. Muito felizes. A igreja está feliz? Está feliz. L'église é Thérèse. Pega seu lenço Pega sua Bíblia Pronta a Bíblia Pronta o mouchoir Cê pode Muito obrigado Eu posso levar Vossas saudações À Assembleia Cristã de Rigney À minha igreja E à Assembleia Cristã de Charlotte Em Estados Unidos Obrigado Emoção Nos preocupações Nos preocupações Nós não vamos mais precisar E vai nos conservar O sol Porque não só é homem Ele sabe Se irmão é pra sempre Como é eterno Nosso Senhor Como irmãos Nós iremos Até breve Bên'tão Eu agora vou partir Sobre a mão Tu vai seguir E eu vou partir 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 Porque nós vamos Com carinho e fé e amor Nos serão conduzidos Com a conquista pura Nos encontraremos sempre Nós nos retrouveramos toujours Na distância, sou amor e glúria Não é distância, não é deve ser amor Já serão conduzidos Nos serão conduzidos Com a conquista pura Por deixar-me nos separar Pois o amor Com sincero É no mundo sincero E vai nos conservar O sol O sol Sem irmão É pra sempre Como eterno É nosso Deus Com a conquista pura Com a conquista pura Com a conquista pura O sol Com a conquista pura 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 Amém. E com teu mensagem. Deus escutera a prião. Que Deus te dê tudo. 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 Não vou-te a cair Que a tu é teu nome, tu não te apressa a ferrar Eu te apressa Amém Amém. 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 O qual queremos desejar. Deus os abençoe. Recompense. Todo o teu povo. Na África. No Congo. Deus os abençoe. Foi o maior privilégio. Que tivemos. De receber mais uma vez este povo. Todo o privilégio que nós temos de receber. Todos esses pastores. Que o qual tem passado. E eu creio que vão passar. Deus os recompense. E uma vez mais. Todos esses pastores. Que estão aqui. Nós creio que eles são bem. De a mesma maneira. Leve nosso abraço. Nosso amor. Nosso carinho. E dedicação deste povo brasileiro. Amém. Nossa salitação. Nosso amor. E nosso abandono. Verso você. De este povo do Brasil. Deus os abençoe. Dê. RICAMENTE. E nós vos amamos. Que Deus. Deus vos bénisse richamente. Nós vos amamos. Alguém quer dizer um por favor? Alguém quer dizer um por favor? Eu digo que muito obrigado Eu digo simplesmente muito obrigado Eu digo que 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 muito obrigado